Patrick Kibango mora em Gelskowicz, uma pequena cidade no oeste da Polônia. Ele chegou do Congo há 30 anos para estudar. Depois de começar da guerra em sua terra natal, o jovem decidiu ficar e se tornar cidadão do país onde vive. Hoje, Patrick é candidato às eleições do Parlamento Europeu. Em um país onde há poucos negros, ele se destaca e garante, isso é positivo. Não fui vítima de racismo. Vivi algumas situações desagradáveis. Claro que eu me destaco, todo mundo repara. Mas é isso que um candidato quer, ser notado por todos. Por sua mensagem, por ser alto ou gordo, mas por alguma coisa. No meu caso, é a cor da pele. Patrick é membro do partido Aliança Esquerda Democrática há 10 anos. Ele trabalha em uma agência que distribui fundos europeus para fazendeiros na Polônia. Gostaria de ter projetos parecidos na África. Aqui, fazendeiros criam projetos, planos de negócios e nos mostram. Se gostarmos, damos a eles o que os poloneses chamam de promessa, uma garantia que eles podem levar ao banco. Até agora, Patrick não quis concorrer nas eleições locais. Para o jovem político, o parlamento europeu é diferente. Se ele ganhar, espera fortalecer os laços entre a União Europeia e a África.